E agora, a Polícia Rodoviária Estadual começa hoje a operação nas rodovias, visando aí o feriado do Dia do Trabalhador. As ações preventivas serão intensificadas com radares, etilômetros e tudo mais. O Edson Neves está chegando para dar mais informações para a gente a respeito desta operação. Fernando, essa operação, então, teve início a zero hora desta sexta-feira e vai até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalhador. Então, além do que você disse, Fernando, qual que é o objetivo da Polícia Rodoviária? É de diminuir as infrações de trânsito e também coibir os atos criminosos, né? As pessoas que acabam utilizando das estradas para fazer o transporte de drogas ou de algum produto contrabandeado, descaminho, enfim, tudo relacionado às estradas, a Polícia Rodoviária Estadual, ela estará de olho. A gente sabe que nós tivemos aí feriados muito próximos um do outro, feriados prolongados. A gente teve a Semana Santa, depois nós tivemos ali o último feriado de Tiradentes também, numa sexta-feira. Então, isso, consequentemente, fez com que as pessoas saíssem mais das suas casas para ir viajar por conta desse feriado prolongado. A gente teve números que chamaram a atenção na Semana Santa pela quantidade de acidentes. Isso diminuiu na Operação Tiradentes, inclusive, nenhuma morte registrada nas rodovias estaduais. Isso a gente já não pode dizer nas federais, porque em todo o Paraná nós tivemos aqui o mesmo número de mortes do ano passado. E aqui na região de Londrina a gente teve um acidente em Ortigueira, só que já não estava mais no período da operação. Mas, enfim, fato é que tanto a Polícia Rodoviária Estadual quanto a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, elas estarão intensificando esse patrulhamento para que esses números sejam ainda menores. E com relação também à alta velocidade e tudo mais que a gente viu aí, veículos a mais de 200 km por hora. Meu Deus do céu, né? Veículos 140, 160, 180, 200 km por hora. Então, os radares estarão ali em diversos pontos estratégicos para tentar coibir, então, essas infrações de velocidade, né? O excesso de velocidade nas vias. E, claro, a Polícia Rodoviária Estadual e a Federal pedem que o motorista também faça a sua parte. Então, verifique pneus, verifique freios, verifique a suspensão do veículo, como é que está, por exemplo, o estepe, o macaco, o triângulo de sinalização, porque, se caso aconteça algum acidente, que ele seja minimizado, caso o motorista esteja aí preparado para enfrentar essas adversidades. E a gente espera também, né, Fernando, que não tenha acidentes nas rodovias, não tenha acidentes com morte e que todos os motoristas façam a sua parte e que tenha, claro, uma viagem tranquila, tanto de ida quanto também na volta.